Olá pessoas, nesse vídeo então eu vou mostrar como é que eu fiz essa katana aqui com essa textura mais realista Acho que ficou bem bacana, então acompanha o vídeo para ver como é que foi feito do início ao fim Eu vou mostrar então como é que eu fiz uma katana nesse meu vídeo Vamos tentar fazer uma katana para jogos Uma katana que seja um pouco mais simplificada, mas ainda assim bonita e com umas texturas um pouco mais realistas Eu vou começar jogando para o meu fundo aqui, eu fiz um atlas com umas texturas, depois eu vou utilizar eles Mas eu vou começar utilizando uma imagem de fundo aqui para me guiar De uma katana, só puxar aqui Eu vou dar um rotate, vou dar um rotate nela em menos 90 para ela ficar de pézinho Vou dar um scale nela para ela ficar maior E aqui eu posso ver que minha katana tem a espada né, a espada que vai dentro dela, que é a lâmina e a katana em si Vou botar aqui para a gente começar Eu vou jogar no meu GY aqui para o fundo Deixa eu ligar aqui meus screenshot Ae, ae Beleza Então eu botei ela lá para o fundo para ficar de referência né pessoas E o que eu vou começar a fazer talvez aqui é o meu cabo Da minha katana Eu posso começar deletando esse cubo porque eu não vou utilizar ele né, eu posso utilizar ele para outras coisas Mas eu vou fazer o cabo, então eu vou começar com o meu SHIFT-A aqui E eu vou criar um cilindro Esse meu cilindro aqui pessoas, eu vou vir aqui no Add Solander Eu vou diminuir ele já para oito de lados Aqui como eu vou fazer para jogos eu vou fazer um mínimo possível Depois eu coloco alguns modificadores aqui que a gente pode ficar brincando com eles Eu vou entrar no modo edição né, botão Tab ó Eu vou apertar o botão S para diminuir toda ela Botão S para diminuir tudo Vou colocar mais ou menos o tamanho ali que ela deveria ter né Vou fazer um pouquinho maior E também aqui ó, o botão 7 olha de cima né, botão 3 olha de lado ó Eu vou olhar no botão 7, apertar o meu S e o meu Y para diminuir um pouquinho assim né Porque a nossa espada, geralmente o cabo não é arredondado todo né Ali é mais dessa maneira Então beleza, eu tenho o Alt Z para ver ela transparente Meu botão 1 eu vou para os meus pontos aqui né Pontos, as minhas linhas e as minhas faces né 1, 2, 3 Então eu vou vir para os meus pontos, vou pegar eles, o botão G e o botão Z para mexer lá para baixo Ela vai fazer um tamanho né, um tamanho bem grande Eu vou colocar mais algumas divisões aqui nessa minha espada né pessoas Porque depois ela ainda vai ser curva dessa maneira aqui ó Então o Ctrl R eu posso adicionar ó E depois do Ctrl R eu posso apertar um botão ainda que no meu não pede, por exemplo 5 Ó, dividir já 5 vezes, aperto o Enter, aperto o Enter de novo para confirmar Beleza, já tenho a minha espada aqui e o cabo dividido em algumas vezes né O que a gente pode fazer para fazer mais essa parte de baixo aqui né Depois ter ainda algumas coisinhas que eu posso fazer para ter, parecer que tem um nozinho ali bonitinho Eu vou olhar na parte de baixo aqui do meu, pode ser aqui ó, do meu objeto Eu vou dar um scale, um pequenininho e vou apertar o meu botão S ó, para diminuir um pouquinho Ele vai ficar dessa maneira E eu posso até fazer isso mais uma vez um pouquinho e mais um S ó, bem, bem pouquinho Fazer um S ali, já ter essa minha divisão aqui embaixo né Eu vou fechar esses meus pontos aqui ó, posso apertar num, segurar o Shift, apertar no outro, apertar o botão J O que mais a gente pode fazer aqui ó, eu sei que tem uma divisão aqui embaixo né Que é onde vai a corda e depois ali também onde se encontra e dá o nó né, nas coisas Eu vou dar um Ctrl R nessa parte aqui ó, para fazer aquela divisão né Para a gente ter separado depois a textura da corda e a textura que não é corda aqui né E eu posso tentar também fazer, pessoas, uma partezinha mais elevada aqui para juntar isso né A gente pode ver isso depois até, não precisamos fazer isso agora Então vamos para o resto da espada né, que é mais fácil do que fazer aquela parte ali Vamos ver ela aqui em cima, eu talvez não tenha ido tão para cima, pode ser até um pouco mais em cima talvez ela É mais lá em cima, e eu vou dar um Ctrl R já aqui também ó, porque ela tem aquela parte ali diferente ali também ó Eu vou fazer uma mistura de duas katana, não vou utilizar essa daqui que era, parece uma espada bem antiga ó, tá bem gasto né Eu peguei de um site umas fotos 4K mesmo de katana realista né, dá para ver aqui ó, é uma foto 4K isso né E aí eu vou utilizar ela em um atlas, depois na hora de texturizar vocês vão entender melhor Então beleza, eu quebrei ali né, para dividir direitinho o resto é da minha katana ali ó Beleza, como é que eu vou fazer essa parte aqui de cima agora ó pessoas, o encontro né Até essa parte aqui ó, deixa eu ver, a face de cima eu posso deletar ela, deletar o botão delete faces mesmo né, o botão X E eu vou botar uma coisa por cima dela ali para fechar, eu vou fazer diferente da que está ali Até vou, vou sair do meu modo de edição aqui ó, e vou botar o que que eu vou tentar fazer ó Eu vou tentar fazer esse formato aqui para colocar ali em cima ó, tá Então, talvez eu possa até olhar lá de lado aqui ó, rotate botão R 90, vou olhar de cima E vou dar um rotate em 180, rotate em menos 90 aqui para deixar assim ó, de lado Só para manter de referência aqui né, o que que eu estou fazendo, GZ para baixo Beleza, é isso que eu vou querer fazer Eu posso seguir até o tamanho, talvez certinho já Não sei se vai estar no tamanho bom, mas depois a gente ver certinho se vai coincidir O que eu vou fazer agora depois que eu vou ter essa referência ali, pessoas, vou dar um shift A E vou criar um cubo, pode ser um cubo aqui mesmo ó Vou entrar no meu edit mode, vou apertar meu botão S para diminuir bastante e botão GZ para ela subir E eu vou tentar fazer do meu cubo esse meu formato aqui ó Esse meu formato eu posso ver que ele é simétrico né, para os dois lados ó Então ele é simétrico tanto daqui para lá quanto daqui para lá né Então eu vou botar já um modificador aqui que é o mirror E eu posso pegar esse meu quadrado, posso botar aqui né, se eu estou com o botão ativado ó Se eu mexer ele ele vai sair do meu centro ó Então eu posso mexer nesse meu quadrado, eu vou botar ele até aqui nessa junção ó E eu vou botar também para ele fazer o Y ó Então tanto o X quanto o Y ele vai fazer por mim lá, o computador vai fazer por mim Eu vou engatar ele aqui no meio e vou ligar a opção Clipping ó Que aí quando ele está no meio ele não sai mais ó Beleza E ainda eu vou apertar o botão Alt Z e vou deletar essas faces de dentro Que as vezes ela dá alguns problemas com essas faces de dentro Então vamos deletar as faces de dentro, não precisa Beleza, vou olhar de cima aqui de novo O que que eu posso fazer agora né, que eu estou assim ó Ó, vamos estar dessa maneira aqui, eu posso jogar agora meus pontos né Para onde eu gostaria que eles estivessem mais ou menos ó Seleciona, eu estou no Alt Z e ligado a pessoas que eu pego tanto ponto de cima quanto ponto de baixo lá né Como eu estou fazendo com um cubo e não só um Plane né Eu poderia estar brincando só de Plane e depois dar um X-Lit para baixo Mas eu mexo com os dois ao mesmo tempo, tá bacana Beleza O que que meu Ctrl R faz agora pessoas? Ele pega daqui até ali ó, ou daqui até ali Então eu vou botar um assim ó E vai ser esse daqui E vou botar um assim E vai ser esse daqui Uhum Essa minha imagem de fundo aqui Vou dar um tab Não parece que está bem centralizada, vou dar uma olhada aqui nela Não meu... Ai tá num... X eu vou botar no zero Para ela ficar bem centralizada aqui ó Não parece ainda na real né Parece que esse lado... Esse lado é maior do que esse E depois a gente pode modificar Vou voltar aqui para o meu objeto Seleção do objeto Botão tab de novo E agora eu posso colocar talvez mais modificadores ainda aqui Esse meu ponto ó Eu vou deixar ele assim para vocês entenderem o que está acontecendo ó Ele está tentando ir para lá e está tentando ir para cá ó Porque esse meu ponto é o quadrado aqui ó Então eu vou botar mais um assim Aqui E vou botar mais um assim aqui E vou botar esses pontos onde eu gostaria que eles estivessem Vou colocar... Vou botar mais um aqui E botar mais um aqui também Vai ficar um pouquinho mais arredondado né Depois se a gente quiser pessoas a gente pode mudar o... O... As minhas linhas né Para onde elas correm Por exemplo Eu posso fazer essa linha vir direto para esse ponto aqui por exemplo ó Em vez dela vir para lá Se eu clicar numa... Selecionar... Selecionar outra... Esse ponto e esse ponto perto do botão J ó Ele conecta um com o outro direto né Esse ponto aqui a gente pode começar a retirar ele até se eu quisesse Que eu posso juntar ele com esse por exemplo ó Eu posso juntar ele com esse por exemplo ó Botão M At last ó Junto aquele lá E eu junto com esse aqui também ó M at last ó Daí eu mudei né Agora a linha ó Ela faz o loop para lá ó E essa faz o loop para cá Se eu fosse botar o CTRL R agora ó Olha a diferença ó Né? Eu fiz essa parte aqui em cima pessoas e ela não tem lá na parte de baixo essa mesma coisa Eu posso até... Nesse primeiro momento posso deletar esses vértices de baixo ó Selecionei todos eles posso deletar Vai ficar só a parte de cima ó Só os vértices de cima né Fazendo Eu vou pegar todas as minhas linhas laterais agora ó Eu cliquei aqui e vocês viram que aqui quebra meu loop ó Né? Segurando o ALT ó Eu pego todo o loop Mas como agora eu deletei ele Pensa que isso aqui é um quebrar né ó Peguei toda a minha borda ó Selecionei toda a minha borda com o SHIFT ALT segurando E eu vou dar um EXTRUID para baixo para fazer a parte mais gordinha dela ó Vou apertar o botão Z Dá para ele ficar certinho Beleza ó Eu tenho aqui o meu objeto praticamente pronto Eu vou ajustar isso aqui com a minha imagem ó pessoas Porque depois eu ainda posso se eu quiser cortar essa parte aqui ó ó Por enquanto eu vou deixar assim ó Não tem muito mistério né Ah calma é que eu posso fazer a parte de baixo aqui Eu posso apertar com o meu Z Vocês viram que ah mas não aconteceu nada né? Cadê o meu Z? Meu Z tá lá em baixo ó Meu Z tá lá em baixo porque eu comecei o meu objeto no centro realmente Depois eu movi ele para cima no modo edit Eu tenho duas maneiras de ajeitar isso né? Uma delas é a mais fácil é juntar ele com ele mesmo lá ó Deu na real GZ ó Então eu posso agora sair do modo edição apertar o G e o Z para cima Para deixar ele onde eu gostaria que ele estivesse ó GZ Beleza ó Já temos também a guarda aqui da nossa espada Temos o nosso cabo né? Que vai até lá em baixo ó Por enquanto tá tudo bem quadrado né? Depois a gente vai fazer algumas coisas para deixar ela mais bonitinha Smooth por assim dizer né? Beleza e agora a minha espada né? A minha lâmina Como é que eu posso fazer essa minha lâmina? De novo várias maneiras que a gente pode fazer né? Uma delas é com o nosso próprio cubo Aqui ó Nosso cubo Tá aqui meu cubo Vou entrar no meu modo edição dele Apertar meu botão S né? Seleciono com o botão A Botão S Vou botar ele mais ou menos aqui Mais um botão S aqui para deixá-lo do tamanho E O botão Alt Z para ver transparente Vou puxar esses meus dois pontos aqui Na verdade quatro né? Até lá em cima ó Pode ser até aqui assim mais ou menos Vou fazer bem retinho ó Fazer bem retinho que depois eu ajusto né? Como eu gostaria que tivesse Essa divisão Então beleza ó Uhum Posso fazer isso Eu vou botar meu botão 3 Para mudar para faces aqui ó Vou ver de frente de novo meu botão 1 Vou dar mais um extrude Posso levar essa Pada aqui para o lado ó Fazer aquela ponta Beleza Deixa eu ver Tá ficando bonito E agora a curvatura aqui né? Eu não fiz a curvatura nessa daqui também Ah pessoas porque vai ter que ter né? A minha espada ela toda meio que curva né? Mas depois eu vou fazer Não fiz agora porque eu ainda vou fazer mais detalhes né? E depois de fazer detalhes com ela torta Parece mais complicado assim né? Visualmente mais chato de ver Beleza agora com a minha lâmina assim pessoas Eu posso dar o meu ctrl r aqui ó Depois do ctrl r eu posso apertar o botão 5 por exemplo né? O mais ainda para dividir ele em mais vezes ó Posso deixar aqui mesmo essa minha divisão E o que eu vou fazer agora é tentar dar um bend nela dessa maneira aqui ó Vou dar um alt z Vou selecionar aqui minha lâmina Vou ligar essa opção aqui ó Que ele mexe todos né? Que estão em volta daquele círculo ali ó Que eu modifico ele com scroll ó Quanto maior mais as outras partes se mexem junto ó Então posso puxar esse para cá Posso puxar esse para cá ó Vou dar uma coisa bem meio que aos pouquinhos Vou dar essa dobradura aqui Ó Deixa eu ver Parece né? Parece quase pelo menos Tá Faltam algumas coisas ainda do tipo A minha lâmina não parece bem uma lâmina ainda né? Ó Alt z aqui Opa Vou tirar esse aqui agora E vou deixar ela mais Mais bonitinha Onde deveria estar realmente aqui ó Onde deveria estar realmente aqui ó Essa parte até aqui pessoas acho que ela vai ser mais para dentro porque não é a lâmina né? Beleza Posso dar mais um ctrl r aqui ó Para ter um ajuste um pouquinho mais fino Beleza Alt z ó Como é que tá ficando Tá bem estranho ainda né? Porque eu fiz só meu cubo Mas eu vou fazer mais coisas ainda Para as pessoas não se preocupem Uma delas é fazer a minha lâmina Eu vou dar o ctrl r nela aqui ó No meio E eu vou selecionar só essa parte da frente aqui ó Meu botão Linhas né Segurei Selecionei aquela lá de cima Seguro o ctrl Seleciono a lá de baixo ó Ele pega toda a sequência da minha linha né Que vai para lá Olhar de frente aqui E eu posso talvez Mexer mesmo no gx ó Para fazer ela que vá para frente Beleza Eu vou pegar agora Essas daqui Pode ser os pontos Pode ser a linha né Não importa Ctrl Seleciona aquela lá de baixo Vou dar um alt z E eu vou levar g E eu apertar o g de novo Vou levar ela mais para trás assim ó Deixa eu ver Beleza Tá Esse meu ponto aqui ó Que ficou em cima né Eu vou levar ele mais para trás assim ó Para cima Vamos ver se o resto está meio certinho Essa minha parte de trás da minha lâmina aqui ó Pessoas Olhar de... Na minha visão 3 aqui ó A parte de trás da ótica de novo Eu posso deletar ela Segurar o shift para selecionar mais né Selecionar todos Eu posso deletar esses vértices porque Pode ser simetria né Uma parte igual ao fundo lá ó Só botar no y ó Como esse aqui já estava certinho ali no centro né A gente precisou ajustar muito Eu vou clicar no clipping aqui só para ver se está certinho Beleza Ó Posso diminuir ela agora ó Né Diminuir o tamanho No G Y Ó A grossura que ela tem né Ó Olha de frente de novo Beleza Minha lâmina agora está bem maior né Eu vou Pegar meus pontos aqui da frente Vou dar o gx aqui para ela Ajustar um pouquinho o tamanho de novo Beleza pessoas O que eu vou fazer agora é fazer um detalhe Que eu vou tentar fazer aquela parte que é mais escura ali da minha lâmina Vou fazer um detalhezinho Vou fazer assim ó Eu vou segurar o alt Clicar nessa linha aqui ó Segurar o alt Clicar Alt C aqui ó Clicar nessa linha mais de trás aqui também ó Alt Shift né Para selecionar os dois Agora só segura o shift e seleciona aquela ali E a lá de baixo também Eu vou fazer isso aqui ó Essa daqui Eu vou dar o ctrl B pessoas E vou tentar puxar ela um pouquinho para o lado ó Depois que eu aperto ela me mostra as opções né Do que que eu tava tentando fazer ó Eu posso ainda aumentar ou diminuir por aqui ó Eu quero uma coisa bem fininha ó Ela só fez uma divisãozinha em toda o meu objeto ali ó Em todo meu objeto E eu vou agora apertar meu botão 3 e vou botar essas partes aqui Essas aqui Que eu fiz Eu vou dar um extrude um pouquinho para dentro nelas ainda Vai ficar bastante coisa ó Né Vou até dar um pouquinho de scale nela ó Vai ficar assim ó Beleza? Vou olhar de frente aqui E agora eu vou Ajustar É aquela parte ali ó Né Onde ela deveria estar aqui em cima ó Selecionar aí Selecionar O modo seleção aqui Tá mais ou menos aqui assim E acho que também tá aqui a minha lâmina ó Eu vou olhar ela de frente e apertar o meu GX para botar ela em cima aqui ó É de onde eu deveria estar Deixa eu ver Ó Tá bem no centro ali bonita Eu posso voltar agora para o meu cabo pessoas E eu vou tentar fazer aquele nó ali Tentar dar um Parecer que tem ainda alguma coisinha aqui no meu cabo Né Para que tenha aquele nó Vou vir para o meu cabo e botar no modo de edição aqui O que eu posso fazer agora Que pareça né Que tenha um nó aqui Eu vou dividir a minha malha em mais vezes aqui ó E vou tentar fazer um formato aqui Que eu consiga botar né Eu vou apertar o botão K K eu posso desenhar realmente mais ou menos o que que eu quero Como é que eu quero que seja As minhas coisas E eu posso clicar de qualquer lugar aqui ó Então eu vou vir para cá E eu vou fazer algo Mais ou menos assim Assim talvez ó Aqui do outro lado eu quero igual aquele que eu fiz ali né E acabar aqui ó Depois que eu acabei isso aperto o botão espaço E aí ele confirma o que eu queria aqui ó Beleza Essa minha parte é meio que o anel ali ó Vai ser meio que aquele anel que tem Então eu vou pegar esse meu anel Vou apertar o meu botão Alt Selecionar todo ele ó Todo meu loop né Eu vou dar o Ctrl B O que é o Bevel ó Não é para dividir ele em mais Que ele tem um Uma ideia Para fora assim E eu vou pegar na real Esses daqui ó Depois ele vai meio que para dentro né Se ele tivesse para dentro aqui ó E eu vou dar um pequeno extrude nele ó E eu vou pegar essa linha De fora Segurando o Alt Pessoa Segurar o Shift também Pegar a linha de dentro ó Eu tô aqui com o modo Median Point E eu vou dar o Alt S neles E vou botar eles um pouquinho para dentro assim ó Para eles fazerem desse formato aqui ó Assim Eu posso pegar essa parte daqui ó Pessoas Que ela vai ser o O meu nó Né Vai ter esse nó E depois vai ter aquele nó ali também E agora eu posso pegar esses dois talvez aqui também Que vai ser mais para aquela parte E eu vou dar um extrude um pouquinho para fora ó Um extrude para fora E um S Beleza Vou dar um Alt Z aqui para ver mais ou menos até onde ele deveria ir Apertar meu botão 1 para pegar meus vértices Esse aqui vai para cima ó E esse daqui GZ também Esse daqui eu posso unir um pouquinho eles mais o botão S Beleza Beleza Deixa eu ver como é que tá Beleza Acho que pode ficar uma coisa mais ou menos assim Depois a gente vê se vai dar tudo certo Na hora da textura a gente vê né O que vai dar certo ou não O que eu preciso fazer agora aqui pessoas é que Esse daqui Esse daqui saiu do centro É que eu preciso ainda juntar algumas partes aqui né Esse daqui não pode ficar com vários lados Ainda mais se for fazer para jogos Então nesse meu caso aqui é bem simples né Eu vou juntar Só Vou quebrar Eu posso tanto quebrar um com o outro direto aqui ó E apertar o botão J por exemplo Esse com esse Obviamente esse com esse Botão J Eu posso dar um CTRL R aqui ainda Ó Ele ia parecer que ia até lá o outro lado né E voltar Mas não Ele só vai até aqui ó O outro lado eu vou deletar depois né pessoas Que vai ter essa coisa aqui também Vou pegar esse agora com esse Botar o botão J Esse com esse Botão J também ó Então já ficou certinho esses lados Aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco Tem cinco né Eu posso Botar o... O centro aqui ó pessoas Eu posso começar a triangular talvez ó Esse com esse J Esse com esse J Não importa de ficar um triângulo aqui né Se os outros ficarem certinho Então esse aqui com esse também J Esse aqui com esse aqui J Aqui tem quatro lados ó Tá certo Quatro, quatro Esse aqui um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Aqui tudo quatro né Falta agora esses daqui ó Eu vou botar mais um nesse Esse com esse Pra ficar mais aqui embaixo ó Esse com esse J Esse com esse J Agora esse aqui eu vou botar com aquele lá de cima Pode ser ó Esse com esse J Esse com esse J Esse com esse J Acho que ficou tranquilo Dessa maneira Sem medo de mistério Beleza Beleza eu vou olhar de lado no meu botão 3 Vou dar o meu Watch Z e vou deletar Essa parte aqui ó Esse aqui também 3 Delete Faces Vou botar o meu Mirror Modifier Em vez do X Botão Y Ó Agora tem os dois lados corretos A última coisa aqui dessa parte é fazer ela ser pro lado né Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a minha espada lá Vou ligar essa opção aqui Selecionar alguns vértices, apertar o botão G e mexer Eu diminuí o meu Quanto né Posso apertar o botão R e rotacionar também um pouquinho E agora dá uns ajuste mais fino aqui né Já tá né Já parece um pouco melhor né Beleza Falta agora a abertura de malha A princípio Deixa eu sair aqui Deixa eu ver esse aqui Tá bonito Esse aqui também tá bonito Eu vou explicar umas coisas que as pessoas estão olhando né Mas tá estranho ainda né Tá tudo quadrado Eu vou botar no objeto aqui O Shade Smooth ó Shade Smooth Pra ele ficar com Smooth Eu vou fazer isso com todos Objeto Shade Smooth Esse aqui também Tá Agora eles estão todos arredondados Mas ainda estão meio estranhos Eu posso ainda botar pessoas óbvio O Subdivine Surface neles né Pra deixar ainda mais arredondadas as coisas A única coisa que com Subdivine Surface eu perco Parece que eu perco algumas partes do meu objeto em si né Eu posso ainda fazer assim ó Por exemplo Ah eu gostaria que essa parte de baixo Essa minha linha aqui de baixo ó Ela fosse mais Marcadinha assim né Então eu vou botar ela aqui ó Vou botar um Mark Sharp nela E vou ligar essa opção aqui ó Do meu Normals No meu triângulo invertido Eu vou botar o Alt Smooth Com o Alt Smooth ligado Seguro que ele já botou aqui pra mim ó Vou tirar e botar ó Seguro que ele fez em mais outros lugares Eu vou botar aqui um 90 na real Porque eu quero só quando eu tiver O Mark Sharp realmente ó Quando eu tiver o Mark Sharp vai ter Essas partes né Então eu quero um ali Talvez eu possa tentar botar um Mark Sharp aqui Não vai mudar em nada Porque é bem retinho né Nesse caso E algumas partes que Aparece muito arredondado As pessoas Eu quero que ela não fique tão arredondada Eu vou tirar aqui de mostrar ó Por exemplo Essa parte aqui Vou desligar isso aqui né Essa parte aqui A princípio ela Vai ser meio que Quando a gente vai se entrando No meu No meu objeto né Depois eu vou ter que ver Se vai ficar Legal Se a gente pode modificar Então eu vou pegar Essa minha linha ó Toda essa minha linha lateral E eu vou dar Um Increase aqui ó Eu vou botar esse ligado Pra mostrar o que tá acontecendo ó Olha uma Increase ali ó Essa é de fora E essa é de dentro Aqui também ó Vou botar uma Increase ó E depois ele Fica um Um Smooth pra lá A minha corda aqui Que vai ser corda Talvez não precisa né Eu posso talvez Dar uma barrigadinha Nessa parte aqui ó Que vai ser Como se ela tivesse Pra fora realmente Uhum E talvez eu possa botar ainda Então Nessas duas aqui ó Deixa eu ver ó Um Increase Um Increase Não mudou muito Na real né Ela tá mais Mais forçadinha Deixa eu ver essa daqui Tá Tá Como se tivesse indo um pouquinho Pra fora Depois ela entra pra dentro Vamos fazer isso Vamos fazer isso pro meu outro aqui também Vou sair da minha moda edição Entrar nesse daqui Vamos colocar o modificador né Vou botar o meu Subdivine Surface Vou entrar na minha moda edição Eu quero toda a minha borda Toda a minha borda Tem uma increase Quero que ela seja mais Forte aqui ó E eu posso fazer até com a minha lâmina Isso né Eu não recomendo na verdade Em algumas coisas né Mas eu posso aqui ó Na minha lâmina Só que eu vou ter que dar uma increase Também em mais partes né A minha lâmina aqui Como eu não tenho a parte de baixo dela Cadê Como a parte de baixo da minha lâmina É furada Vou sair da moda edição Vou dar um hide em todos aqui ó H Vou entrar na moda edição de novo Eu tenho que pegar essa parte de baixo dela Vou tirar essa aqui também que tá me incomodando E dar uma increase nela Deixa eu ver como é que fica ó Beleza Eu posso talvez pegar essa frente aqui Pega lá em cima Segura o ponto Pega lá em baixo Posso também botar uma increase nela ó Talvez essa lateral Deixa eu ver como é que ela ficou ó Dá uma increase nela ó Bem marcada né Deixa eu ver como é que essa aqui fica Increase E aí Cadê ele também né Pra ficar bem Marcado ó Dá um alt h né Essa aí de uma audição Dá um alt h ó E ficamos por aqui nesse vídeo pessoas No próximo então abertura de malha E no próximo ainda a texturização dessa nossa espada Até o próximo Tchau 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 Tchau